E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje um vídeo que todo mundo me pede, mas que só sai de dois em dois anos que é o vídeo de jogos essenciais para se ter na coleção o primeiro saiu em 2017, o segundo em 2019 e agora em 2021 e se eu não me engano de 2019, saiu quase mesmo nessa época, acho que foi 11 ou 15 de fevereiro de 2019 então nós estamos aí em 2021 e vamos fazer essa lista para ajudar a galera que está começando ou a galera que já está aí rolando há um tempinho e quer saber qual jogo comprar, qual jogo ter na coleção mas antes disso eu vou conversar com vocês o seguinte, eu tenho um plano de apoio do PicPay você pode ir lá no PicPay e procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda absurdamente e você participa mensalmente do sorteio de jogos, bolsa da turnos, um monte de coisa bacana e eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos que tem um rooftop maravilhíssimo no centro do Rio de Janeiro, mas que também é uma loja virtual você pode ir lá, comprar, que eles vão embalar e despachar para todo o Brasil com maior tranquilidade a turnos, que faz um monte de camisa irada, inclusive essa aqui que eu estou usando que é a minha preferida que é a 4X, porta-datas de couro a bolsa, que carrega seus jogos com segurança e que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal e a Gorila 3D, que está sempre criando uns componentes bacanudos para imprimir, colocar no seu jogo e deixar ele bonitão em cima da mesa na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal e eu quero te lembrar o seguinte, está começando a votação do Prêmio Ludopedia e o Aftermath está participando em duas categorias mídia social e mídia audiovisual audiovisual pelo YouTube e pela Twitch e mídia social pelo nosso Instagram cara, se você não acompanha o nosso Instagram, tem os Reels lá, muito maneiro lá onde eu mostro o meu amor pelo Terra Mística e pelo Projeto Gaia se você não viu, esse Reels está maneiríssimo vai lá no Instagram, procura por AftermathBG, já segue a gente e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder votar no Aftermath então vamos começar a falar do vídeo de hoje os vídeos anteriores, geralmente eu separava por caixinhas e tal tamanho de caixas, peso de jogo jogo mais leve, mais médio, mais pesado e tal nesse aqui eu decidi fazer um pouco diferente dos outros dois porque todos os outros dois foram diferentes um dos outros não tem nenhum repetido então esse também vai ser diferente nesse eu decidi indicar 5 jogos para quem está começando 5 jogos para quem já começou e quer dar o próximo passo e 5 jogos para quem já está aqui um tempo e quer colocar alguns jogos diferentes na coleção mas lembrando que isso é uma separação só por balizamento se você está começando agora e quiser pegar um jogo para quem já está há bastante tempo cai dentro, eu só fiz esse balizamento para tentar te ajudar a filtrar nas suas escolhas mas você é livre para pegar qualquer um dos jogos que está aí sem problema nenhum e lembrando que essa lista não anula as duas anteriores então se você está conhecendo o Aftermath hoje e está vendo essa lista pela primeira vez e não viu as outras acaba de assistir essa, vê a versão de 2019 e de 2017 que tem jogos diferentes que também vão acrescentar muito a sua coleção e que podem ser considerados essenciais para se ter na sua casa então aqui a gente vai somando a informação não vai excluindo uma ou outra tendo explicado isso, vamos começar a nossa lista então quais são os 5 jogos que eu recomendo para quem está começando o primeiro deles é o que acabou de ser lançado Little Town ele chegou agora pela Buró e eu vou te ser bem sincero ele é um jogo bem leve, bem simples porém ele te ensina mecânicas super importantes para jogos médios e pesados coisa que talvez você jogue daqui a um tempinho como por exemplo, saber fazer tile play se emitir a alocação de trabalhadores em função disso gerenciamento de recursos pagar por trabalhadores não adianta você ter um mundo trabalhador sair alocando tudo se você não tiver comida para alimentar e o jogo te cobra isso cobra que você tenha uma forma de alimentar os seus trabalhadores então ele é punitivo levemente punitivo justamente porque é um jogo que é para quem está começando para não te traumatizar mas para fazer você entender que quando você tem um jogo com a alocação de trabalhadores não é sair pegando um trabalhador tem que ter uma infraestrutura para poder utilizá-los todos e fazer de uma maneira que você consiga ou tem jogo que você tem que alimentar ou tem jogo que você tem que pagar para eles trabalharem para você senão eles vão embora e tal isso depende muito da temática do jogo mas no Little Town ele te ensina isso ele vai te formando um caráter te preparando para que você vá para jogos mais médios jogos mais pesados o próximo da lista é o Carcaçone Caçadores e Coletores é um dos melhores jogos do Carcaçone da série Carcaçone e eu recomendo isso porque o tema dele é mais próximo de pessoas que tem menos conhecimento sobre jogos porque o Carcaçone original são castelos medievais então quando você vai falar de ah, castelos medievais a pessoa acha que tem que conhecer medieval a era medieval formação de castelos e tal então você pode meio que ficar ali com essa galera que não está muito ambientada o Caçadores e Coletores é tema pré-histórico então é um tema mais palatável para pessoas menos gamers pessoas que não estão muito envolvidas com jogos ali então ele pode ser mais atrativo para quem está começando então por isso que eu recomendo ele ao invés do Carcaçone normal mas você pode pegar o Carcaçone normal também e colocar ali é só uma questão de tema e de ser mais palatável para os grupos ou não o próximo jogo é o Bandido é um jogo perfeito para você jogar com quatro pessoas porque ele também é cooperativo então se o pessoal perder perde todo mundo eu já tive que em algumas mesas com pessoas novatas explicar qual é a importância de um jogo cooperativo porque teve um cara que eu expliquei que o jogo era cooperativo ele virou e falou ué, ninguém ganha? qual é a graça de jogar um jogo que ninguém ganha? o maluco meteu essa eu engoli era cunhado de um amigo meu deixei para lá mas o maluco meteu essa mas quando ele é com os amigos mais próximos seus o Bandido vai ser muito importante porque você vai jogar de maneira cooperativa não tem nenhum vencedor e vocês vão montar estratégias ali para conseguir resolver aquele puzzle aquele problema e sem contar que é baratinho é fácil de carregar você pode levar para qualquer lugar com maior tranquilidade então para mim vale muito a pena ter o Bandido na sua coleção por ser cooperativo por integrar as pessoas e apresentar esse formato muita gente se questiona como assim um jogo cooperativo você consegue explicar isso jogando o Bandido então para mim ele é obrigação na sua coleção o próximo jogo que eu quero indicar é o King of Tokyo Dark Edition é o meu King of Tokyo preferido eu fiquei maluco com a arte dele ele é muito bonito ele é sensacional e tal e é uma temática que é bem próxima do que as pessoas estão acostumadas a ver na mídia King Kong Godzilla é bicho voando que vai destruir a cidade inteira então ele é bem palatável para pessoas no gamers você consegue atrair facilmente vamos jogar um jogo aqui que ao invés de a gente ser os heróis que querem salvar nós somos os monstros que querem destruir aí tu já vira o anti-herói você já está no papel do vilão ali do monstro destruindo Tokyo atacando Tokyo saindo na porrada por outros monstros então vale a pena você ter ele na coleção que você consegue atrair pessoas novas e é um bom jogo para você ter até para você jogar depois mas casualmente mais suave então é um jogo que ficaria na coleção durante bastante tempo não só para quem está começando mas que ficaria até quando você já ficar mais malandro nos jogos e o último jogo dessa lista é o Ice Cool é um jogo de destreza de peteleco então todo mundo sabe petelecar não tem muita diferença na regra e o bacana é que tu pode virar para a pessoa e falar ó é um jogo de peteleco onde os pinguins tem que correr atrás do outro pinguim é um pique-pega de pinguim na escola e cara o fato de petelecar ele domina todo mundo todas as vezes que eu botei o Ice Cool na mesa e tinham pessoas próximas que não eram do ambiente de jogo ficavam olhando para aquilo ali ficava maluco caraca que maneiro petelecar o pinguinzinho desliza na parada tem um maneiro do petelecar para ele voar por cima passar por cima das paredes para pegar do outro lado isso é muito bacana isso chama muita atenção e é um jogo um pouco diferente dos outros que eu falei porque é um jogo de destreza então vale a pena ter ele na coleção para ter esse leque maior de opções de não só ter jogos tradicionais tem uma paradinha um pouquinho mais diferente agora vamos falar sobre 5 jogos para quem quer dar o seu próximo passo eu já começo com o Luxor ele está nessa lista porque ele cobra um certo gerenciamento de mão que não é tão simples antes de você botar a carta no meio saber gerenciar o que você vai puxar de cada lado para andar mais rápido a sua mão isso exige um pouquinho mais do que as pessoas que estão ali começando não que você não possa jogar com pessoas que nunca tenham jogado mas não é simples fazer esse gerenciamento de mão na temática você já fala logo que é um Indiana Jones todo mundo fica de olho grande querendo correr atrás dali pegar um monte de relíquia entrar na tumba e por aí vai e sem contar que é um baita jogo para mim um dos melhores jogos de gerenciamento de mão de hand management o lance de você fazer os upgrades você vai pegar a carta nova você vai pegar a pontuação o esquema de fazer 7 collections com as obras de arte isso é bem maneiro isso é bem legal e para mim o Luxor é obrigação na sua coleção tem muita gente que fala que é a pena que é 4 jogadores e tal gente é a medida certa o jogo funciona super bem vale a pena ter corre atrás de uma cópia abraça aqui daqui a pouco esgota aí a Queen Games a Queen Games já está com outra editora a gente não sabe quando vem então fica de olho aí pega um Luxor e chama de seu a minha próxima indicação acabou de ser lançado Bruxelles 1897 eu vi ele sendo categorizado como Family Games em alguns lugares mas eu discordo absurdamente para mim Bruxelles 1897 ele é um jogo expert ali não é leve não é médio mas está na temperatura certa para você que é novo nessa área e quer começar a pegar uns jogos mais puxadinhos um jogo que vai te exigir mais ali que vai te pegar um pouco mais o Bruxelles é isso ele te exige um entendimento do que está acontecendo na mesa nem sempre vai estar disponível tudo que você quer então você tem que saber botar ordens de prioridade o que você vai fazer primeiro o que vale a pena fazer naquela hora e o que você vai fazer para não deixar o outro amiguinho partir sair fazendo tanto pra cacete e liderar então é um jogo que vai te formando um caráter ali para começar a jogar jogos mais pesados então para mim Bruxelles é obrigação na sua coleção se você já quiser ficar um pouco mais malandro para um próximo passo pesadão o próximo da lista é qualquer Tick to Hide o Tick to Hide é sempre bom ter uma coleção ele sempre funciona bem com pessoas que já jogam e que não estão acostumadas a jogar as mecânicas são simples a regra é simples mas ele tem uma parada bem bacana que é a responsabilidade de você pegar os contratos para cumprir se não cumprir vai tomar ponto negativo isso pra quem tá começando é muito interessante porque muita gente que é nova tá acostumada a pegar jogo que tem um objetivo e ah tem que cumprir o objetivo mas se não cumprir não cumpriu paciência se não cumpriu no Tick to Hide vai tomar pontuação negativa então isso é muito bom pra ir já formando o caráter ali daquela base média que já quer começar a subir pra coisas mais pesadas sem contar que o visual do Tick to Hide é sensacional ele é lindo dentro da caixa ele é lindo em cima da mesa a caixa dele é linda ele é lindo no armário enfim Tick to Hide é uma obrigação na coleção de qualquer gamer eu tenho Tick to Hide Europe o próximo da lista é o Saboter geralmente eu indicaria isso lá pra quem tá começando mas o Saboter tem um problema que a gente tem que ficar muito ligado ele é semi cooperativo contraidor e isso numa mesa com pessoas novas no hobby pode trazer problema e eu tô falando sério eu não acho que é problema bobo porque a pessoa que tá jogando e um sabotador ou uma pessoa que não é sabotadora quer sacanear um sabotador a pessoa que foi sacaneada ela pode levar aquilo pelo pessoal como ela não tá acostumada a jogar jogos contraidores jogos de tabuleiro isso como uma primeira experiência pode ser broxante então por isso que eu não boto ele naquela lista de pra quem tá começando eu já boto aqui porque a pessoa já joga há bastante tempo já conheceu outros jogos e esse entendimento de que pode ser cooperativo mas ter gente jogando contra já é mais palatável e talvez não leve pro lado pessoal a pessoa entende que se ele é traidor a única forma que ele tem de ganhar é me sacaneando e eu não sou traidor a única forma que eu tenho de ganhar é sacaneando o traidor então isso fica mais palatável pra quem já tá há mais tempo no hobby então pra quem tá começando ele pode ser tipo assim porra, tá me sacaneando não sei o que calma cara não é pessoal o cara ainda não entende isso não é maldade nem do lado nem do outro é uma falta de entendimento como funcionam os jogos então eu recomendo não ser uma coisa inicial mas pra quem já tá na meiuca Saboter tem que ter na coleção e pra terminar essa segunda parte Comic Hunters jogo nacional jogo lindo jogo que qualquer ser humano que algum dia já colecionou revista em quadrinho que gosta de super-heróis da Marvel vai querer jogar vai querer ver e vai ficar babando quando for jogar com ele na mesa ele tem mecânicas que são um pouco mais puxadas tem várias mecânicas de leilão de você poder conseguir as coisas e que são mais puxadas do que mecânicas de leilão de leilão básica porém ele vai te formando caráter pra coisas mais pesadas então ele é aquele bom jogo que não chega a ser um jogo pesado ou um jogo médio mas que dá aquela puxadinha dá aquela fisgadinha na batata da perna pra já te formar um caráter pra quando for jogar jogo de leilão mais sinistro tu já tá malandro então Comic Hunters é tudo isso é bom é bonito tá com preço bacana e te prepara pro futuro doloroso pra terminar a lista vamos pra terceira parte é pra aquela galera que já tá aí há mó tempão não sabe qual jogo que vai botar na coleção o que vai pegar ou seja pode ser pra você também acabou de começar quero comprar um jogo pesadão não sei de nada mas quero comprar qual que eu compro vou te listar agora já começo com o melhor jogo de fazendinha que existe já mando logo a braba Lagranja tem review tá na lista do top 10 fazendinhas Lagranja pra mim é o melhor jogo de fazenda não gostou? beijo me abraça tamo junto a gente é amigo ainda mas é só a minha opinião pra mim é o melhor jogo que tem de fazendinha então se você quer essa temática já vale a pena e eu gosto muito da liberdade que ele te dá de fazer várias ações em determinados momentos do jogo isso te dá uma movimentação estratégica muito bacana um pensamento estratégico bem legal de saber executar as coisas no melhor momento pra você então pra você que tá procurando um passo a mais já andou pra frente quer algo mais pesadinho pega o Lagranja o próximo da lista é o bonfire pra mim é um dos melhores jogos de Stefan Feld tô pra gravar o bloco 2 dele e fazer o review eu gostei absurdamente do jogo é um jogo que ele vai te preparar isso é muito engraçado ele vai te preparando durante o jogo quando começa a partida que você lê todas as regras tu fica perdidaço o que eu vou fazer pra onde que eu vou quando você começa a jogar quando você começa a fazer as coisas você começa a ver o que que você tem que fazer e ele vai meio que te guiando ele vai meio que te facilitando de acordo com o caminho que você escolheu isso é muito bacana bonfire quer um jogo pesado é ele que você tem que ter na coleção o próximo da lista que eu considero o melhor jogo de 2020 Paris é da minha dupla preferida você monta uma cidade você tem que ficar ligado aonde você vai colocar suas influências porque você tem ele não é um controle diário é uma influência diária porque você tem uma limitação de ocupação então não dá pra sair que nem um louco não tem que saber ocupar direitinho gastar suas influências fazer suas construções fazer os seus pontos direitinho saber o que que tu vai andar pra qual recurso tu vai pegar porque quando tu vai pra frente tu não pode voltar pra trás pra pegar mais nada isso é muito maneiro isso é muito gostoso de se jogar e é um ponto a mais pra quem tá ali naquela meiuca começando você quer dar aquele passinho tipo assim caraca eu vou entrar nos jogos pesados pega o Paris obrigação na sua coleção o próximo da lista é Mêmesis sim ele tá caro mas não é por causa do preço dele que eu não vou falar que o jogo é bom o Mêmesis é um ótimo jogo temático é um ótimo Amelie Trasher é um jogo que junta uma história muito bem desenvolvida eu acho que é o sonho de que tenha licença do Alien de fazer o jogo de tabuleiro porque o Mêmesis é o jogo do Alien que deu certo é muito bacana tudo como o jogo funciona como se movimentam os aliens pelo tabuleiro como você tem que se movimentar as missões que você tem que cumprir o seu papel no jogo ele é cooperativo mas ao mesmo tempo tu quer dar uma pernada no maluco pra largar o cara ali com os aliens ali e passar o celeron nele isso é muito bacana é muito legal pena que o preço veio puxado 900 pratas mas se você puder comprar e quiser um bom jogo temático Amelie Trasher na coleção Mêmesis é o que eu te indico e pra gente poder terminar a minha última indicação é o Westerner Legends o jogo que vem pra cá pela conclave tem um conceito um pouco assim de mundo aberto tu pode fazer o que tu quiser e tal só que ele me domina naquele papo de que você pode a cada jogo com o mesmo personagem escolher seguir um caminho de ser dentro da lei ou ser fora da lei então você pode jogar completamente diferente mesmo jogando com o mesmo personagem fazer caminhos você não tem uma macrozinha de vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui não tem se você não soubesse espalhar ocupar o território e ir pros lugares corretos na hora certa pra fazer as ações corretas você não vai conseguir vencer você não vai ter fama suficiente vai acabar perdendo então ele é um jogo que tem um tema muito bacana mas não chega não chega a ser um Amelie Thrasher ele tem enrolamento de dados e tal mas não chega a ser um Amelie Thrasher porque ele tem muito gerenciamento de mão de coisas que você quer fazer você já tem as informações na mão pra poder fazer são poucas coisas aleatórias acontecendo então se você gosta de Velho Oeste gosta dessa temática acha isso bonito Western Legends é obrigação na sua coleção bem galera a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo se você é novo no canal inscreva-se curte e compartilha pra ajudar na divulgação beijo forte abraço se for sair de casa mete a máscara ah e não esquece na descrição do vídeo tem um link volta lá no Aftermath no Prêmio Lidopedia a gente precisa da sua ajuda pra continuar no topo aí valeu